E aí clanchodão aqui de novo, hoje a gente tá voltando com o Mega Man 11, jogo de plataforma 2.5d, sensacional do robozinho azul aí, clássico da Capcom, o que mais que tem que falar de Mega Man, é sensacional, vale a pena jogar, vamos lá e vamos começar. Muito bem, já estamos aí na tela dos inimigos, só sobrou Blast Man, e antes da gente encarar este menininho, este robozinho, vamos fazer as compras, muito bem, já fizemos as compras, compramos umas vidas e vamos lá, vamos encarar Blast Man, parece um pouco Bakugou, ele tem o mesmo poder do Bakugou, se for ver né, é Bakugou? Tomara que sim. É como se fosse um círculo? Esta área é meio complicada, você tem estas caixas explosivas e esses menininhos que tacam fogo e explodem as caixas, é como se fosse um círculo. Tem esses pequenininhos que são explosivos, é uma área um pouco complicada viu, olha só que interessante essa aqui. Se eu não me engano, se eu não me engano, este é um sensor que vai acionar ali o explosivo e a gente tem que sair correndo. Tranquilo né? Muito bom, se eu uso os robôzinhos ai, para ajudar a arrebentar tudo, será que o Mega Man consegue alcançar ali? Vamos fazer o seguinte, vamos pular, acionar o Speed Up. Deu tudo certo, a explosão dá dano, está certo? Deu tudo certo, é uma dica. Tomamos? Bem, vamos moer este, né, cair de plancada. Bem tranquilo, bem tranquilo, bem tranquilo essa área, esse mapa. Tem vezes que complica, mas tem vezes, na maior parte do tempo, é tranquilo. Olha só que legal. No mínimo divertido essa área. A gente vai alucinar um pouquinho. E já chegamos ai no primeiro... Ainda sobreviveu ai o menino. Chegaram aqui no primeiro... Subchefe, né? Vamos usar aqui... A arma do último robô que derrotamos. Normalmente é o Key Counter. Foi muito ruim, foi muito ruim. Foi muito ruim, foi muito ruim. Nossa, mas que difícil, cara. A gente está apanhando demais. A gente está apanhando demais. Estamos apanhando demais deste menininho. Ok. Tivemos que gastar um E ai, porque... Sinceramente não estava dando certo não, viu? Nossa. Vamos usar... Opa, agora vai cair ao contrário. Complicadíssimo. Um dos piores... Subchefe que eu já enfrentei. Não soube utilizar ai as ferramentas disponíveis para derrotá-la. Mas não tem problema. O importante é que derrotamos. Foi bem ruim, na verdade. Bem ruim. Vixe. Vixe agora, hein. Muito bem. Aqui é um buraco. Feito. E agora? Vamos tentar fazer o mais difícil. Vixe, 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 vixe. Vixe. Tá vendo? Essa aqui é uma área bastante complicada. Tem usar o Speed Gear. Não, não tem jeito não. Não, não tem jeito não. Eu tinha esquecido como era... Como era meio complicado essa... Muito complicada essa área, muito complicada. Muito bem, voltamos a essa parte complicadinha. Acabamos gastando tudo o Speed Gear, mas... não está valendo. Temos que ter cautela. Por causa dos buracos. Não, os buracos complica tudo. Corre, corre, corre. Mais um ponto salvo. A gente estava quase no ponto salvo. Hum, e agora? Agora eu acho que a gente tem que voar. Eu não sei nem o que estou fazendo, mas... Deu tudo certo. Corre. Beleza, vamos dar uma olhada. Primeira olhada aí no nosso chefão. Beleza. Vamos ver o que que ele faz. Olha lá. É o Baku, ó. Bicho, é rápido, hein. Bicho, é rápido pra caramba. Vamos fazer assim. Vamos usar a arma... Arma adequada, por caso. Vamos lá. Que belo. Arma é perfeita pra ele, por conta das bombas no ângulo que ele solta. É bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Derrotar ele com a arma correta. Diferente de uma surra que a gente tomou para aquela... Parece uma montanha-russa, né? Montanha-russa. Foi mais difícil que ele. Oh! Chin Blast. Vamos tentar. Vamos tentar. Legal. É uma mina... Que gruda no inimigo. Nossa, o tamanho da bomba. E ela explode no contato com o Power Gear. Muito bom, hein. Muito bom. E é isso aí, pessoal. Vamos sair daqui. Agora vai ter uma historinha que a gente pula sempre. Não interessa. Doutor Willian. Vamos sempre. Doutor Willian na sua espaçonave. Seu OVNI. Seu castelo de... Como é que chama isso? Engrenagens? Bem estiloso, hein. Bem estiloso, Doutor Willian. Bem estiloso, Doutor Willian. Muito bem. São quatro áreas que nós faremos em três vídeos. É, três vídeos. E a gente vai encerrar a série. E por hoje só, né? O Blast deu trampo, hein? Fica assim. Gostou? Deixa o like. Se inscreva no canal. Dona de nossos vídeos. A gente está fazendo Mega Man 11 aí, completo. Deixa um comentário pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva amizade.